E aí galera beleza aqui é o Jess para mais um vídeo aqui no nosso canal beleza o vídeo estará aqui para vocês mais uma dica dessa vez é de como você tem o famoso vidro Star para Android né que é do iOS mas é agora para Android para vocês mas é um aplicativo que é parecido aí tem quase as mesmas coisas as mesmas ferramentas efeitos fazer efeitos essas coisas beleza o nome desse aplicativo é o Mago Vídeo Star 3 ele se chama Insta Play Store ele está na Play Store se você quiser baixar está lá na Play Store ou você vai no link aqui na descrição e você baixa para ver o nosso site beleza eu vou mostrar ele aqui para vocês aqui na Google Play Store muito fácil muito simples é só você digitar o nome aí do seu para aí do seu vídeo Star é nosso Google Play Store no seu Android eu vou botar aqui ó Mago Vídeo vamos aqui ó aqui ó Vídeo Star Vídeo editou mais o que que fez desse Mago Vídeo beleza a nota dela é muito boa porque tem uns efeitos incríveis eu não vou estar demonstrando os efeitos aqui porque eu não sei fazer isso não não manjo nesse negócio de registrar mas tá aqui ó tem uns vídeos para me demonstrar para vocês aqui colocar os nossos efeitos como eu falei tem um efeitos aí para vocês aqui ó tem uns efeitos aqui ó tem uns efeitos aí Então é isso aí galera, faça um teste aí pra vocês saberem o que funciona né, pra vocês saberem o que funciona, então se funcionar, deixe nos comentários aqui pra nós, pra nós saber, beleza? E esse é o seu feedback aí, se gostou, deixa só uma dica aqui pra vocês, de gostar, beleza? Se gostou, deixa o seu like aí, que é muito importante, se inscreve, é nóis, valeu, fui! Se gostou, deixa o seu like aí, que é muito importante, se gostou, deixa o seu like aí, se esqueceu, deixa o seu like aí, que é muito importante, se gostou, deixa o seu like aí,